Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. O nosso tema hoje é recado da mamãe Oxum para a sua vida amorosa. Você vai mentalizar o montinho 1 ao baralhinho azul, o montinho 2 ao baralhinho branco, o montinho 3 ao baralhinho marrom, o montinho 4 ao baralhinho roxo. Faça a sua escolha, mentaliza o montinho que você mais sentir afinidade, tá? Vamos ver o que a mamãe Oxum tem a falar, tem a te dizer para a sua vida amorosa, tá bom? Quero lembrar vocês que, para ter uma consulta particular, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Para quem escolheu o baralhinho da cor azul, o que a mamãe Oxum tem a dizer para a sua vida amorosa? Mentaliza aí, vamos ver pessoal. O que a mamãe Oxum tem a dizer sobre a sua vida amorosa? Para quem escolheu o baralhinho número 1, o baralhinho azul, hein? Ora, iê, iê, mamãe Oxum! Vamos lá? Bom, para quem escolheu o baralhinho azul, o recado da mamãe Oxum é o seguinte. Pessoas aqui que escolheram esse montinho vão ter vitórias, vão ter alegrias, numa novidade, numa mudança em relação à pessoa amada. A situação estava parada, a pessoa tinha saído dos seus caminhos. Se a pessoa hoje pensa em você, o desejo vai fazer essa pessoa voltar para os seus caminhos. Haverá uma transformação e essa pessoa volta para os seus caminhos. Mamãe Oxum manda te dizer isso. Outra situação, presta atenção. Você tendo vitórias, alegrias, tá? Numa grande mudança que vai acontecer na sua vida. Qual é a mudança que vai acontecer? Você esquecendo de vez uma pessoa do seu passado que te feriu, que fez você ficar magoado ou magoado. Você pensando mais em você. Com isso, você atraindo o amor. Você atraindo uma nova pessoa na sua vida que vai trazer para você uma transformação, vai trazer para você um novo ciclo na sua vida. Ou seja, aqui falou duas situações. Uma situação de alguém do passado e uma situação de um novo amor para algumas pessoas, tá bom, pessoal? Lembrando que são muitas pessoas, não tem como combinar com todo mundo. Vamos para a opção número 2, o baralhinho branco. O recado da mamãe Oxum para a sua vida amorosa. A opção número 2, o baralhinho branco. Oraieie, minha mãe Oxum. Vamos ver aqui. Baralhinho branco. Para quem escolheu o baralhinho da cor branca, recado da mamãe Oxum para você. Quem escolheu esse montinho aqui, você vai iniciar um novo ciclo na sua vida, com segurança. Eu vejo aqui a sua vida tendo uma mudança, você seguindo um novo caminho, aonde esse caminho vai sim trazer para você uma estabilidade amorosa, uma concretização de um sonho, uma nova chance no amor. Eu vejo você ficando mais racional, com isso você se empoderando, e você conseguindo ter uma mente melhor, e os seus caminhos se abrindo para um novo amor. Então o que acontece? Iniciando um novo ciclo na sua vida, aonde você, se colocando em primeiro lugar, você está atraindo um novo relacionamento para a sua vida, que vai ser um relacionamento onde você vai sim formar uma família, seus caminhos estão abertos à medida que você vai mudando os seus pensamentos. Uma outra situação aqui. A pessoa que saiu da sua vida, saiu porque não era uma pessoa honesta com você, ela era uma pessoa que não era uma pessoa honesta, e o que essa pessoa te fez, o mal que ela te fez, ela já está pagando. Por quê? As coisas não deram certo, ela está carregando o mundo nas costas lá, e essa pessoa vai vir bater na sua porta, pedindo para voltar para a sua vida. Você que vai decidir o que você quer. A espiritualidade não vai falar para você. A pessoa não foi honesta com você. Ela já está pagando pelo mal que te fez, mas vai vir atrás de você. Ou você segue o seu caminho para uma nova situação, ou você decide o que você faz em relação a essa pessoa. Salve, mãe. Bom, lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo. Vamos para a opção 3, o baralhinho marrom. Recado da mãe Oxum para a sua vida. Mentaliza a sua vida aí, vamos saber qual o recado da nossa querida mamãe Oxum. Para quem escolheu a opção 3, o baralhinho marrom. Qual o recado da Oxum para a sua vida? Vamos lá, pessoal. Baralhinho marrom, o recado da Oxum para a sua vida? Oraí. Bom, pessoas que escolheram o baralhinho da cor marrom, vão ter o início de um relacionamento com alegria, com leveza, com mais felicidade, ao invés de uma novidade chegando. Uma pessoa nova chegando nos seus caminhos, te propondo o início de um relacionamento com muito amor, tá? Essa pessoa, quando chegar, você vai ficar confusa ou confuso, porque é uma pessoa tão maravilhosa que você vai ficar encantada e com medo de ter essa união. mas as cartas falam aqui que você deve arriscar sim, porque a sorte é sua. É uma pessoa merecedora desse seu amor, até porque você merece o melhor. Uma outra situação aqui que sai é que o ciclo da sua vida, o ciclo ruim já acabou. Você vai viver um novo ciclo agora, onde pede para você deixar de ser um pouco imatura ou imaturo, aproveitar as oportunidades que chegam até você, para que você possa ter um equilíbrio na sua vida, para que você possa amar e ser amado. Provavelmente, você, que está vendo esse vídeo aqui, essa opção agora, essa segunda parte da leitura aqui, você está se relacionando com alguém que já tem uma pessoa. O que a Oxum pede para te dizer é o seguinte, essa pessoa está traindo a pessoa que ela está com você. Você vai acreditar nessa pessoa para ter um relacionamento? Você vai ter segurança? A Oxum pede para te dizer isso, tá? Aí você busca entendimento do que foi falado aqui para você. Aqui parece que mesmo se essa pessoa depois ficar com você, o relacionamento não vai dar certo, porque está começando errado. E tudo que começa errado, fica errado. É o que está saindo aqui, tá bom, pessoal? O risco é seu, o que está sendo falado. Tá bom? Aí, ere, eê, mamãe Oxum. Ora, ie, eê, salve, mamãe Oxum. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinou com você, faça uma consulta com a sua energia. O WhatsApp está aí, tá bom? Vamos para a opção 4, o baralhinho roxo. Vamos ver qual o recado da mãe Oxum para o seu momento na área amorosa. Mentaliza aí, por favor. Vamos lá? Sua vida amorosa, mamãe Oxum traz o recado para você. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para você ver os vídeos completos. Para você que escolheu a opção número 4 aqui, recado da mãe Oxum para você. O recado da mãe Oxum para você é o seguinte. Primeiro recado, vem sim uma segurança, uma estabilidade, vem um momento bom aonde você vai sim conseguir o tão sonhado amor para a sua vida amorosa. você vai vivenciar sim uma vida amorosa, não tenha dúvida disso, tá? Você está sendo transformada para isso. Você está sendo preparada para viver esse grande amor, vitórias em relação à sua vida amorosa, muito amor, muitos sentimentos que vai tirar você dos desgastes e de todas essas tristezas, de todo esse clima de briga, esse clima de desconfiança que você tinha na sua vida. Segundo recado, mãe Oxum fala, sua vida agora, tá? Você vai vivenciar de novo uma oportunidade de ter o relacionamento, de morar junto ou casar com uma pessoa que saiu da sua vida. Essa pessoa volta, por quê? O caminho dela ficou horrível lá, não deu certo. E volta porque você está manipulando algum tipo de energia espiritual para puxar essa pessoa de novo para a sua vida. Essa pessoa volta, volta com o rabinho entre as pernas, volta para ficar perto de você, porque você está manipulando uma energia para que as coisas não dê certo para essa pessoa e essa pessoa volta para a sua vida. Ou seja, para você que está rezando, fazendo amarração, fazendo feitiço, simpatias, a pessoa volta para os seus caminhos, sim. Esse é o recado da mãe Oxum para o seu dia. Compartilhe esse vídeo, marque com seus amigos. Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Gratidão. Amém. Obrigado.